Vamos começar então falando, é, Platinense teve caminhonete roubada e conseguiu recuperar com a ajuda de foto postada pelo próprio ladrão. Você acredita nisso? Os detalhes você confere agora aqui no programa do Tanilo. Um criminoso exigiu 10 mil reais ao proprietário de uma caminhonete Ford Ranger roubada na madrugada de terça-feira, dia 14, em Santo Antônio da Platina, para devolver o veículo. Depois de ligar de forma restrita o celular do filho da vítima para fazer a proposta, o bandido enviou uma foto para comprovar que a caminhonete estaria estacionada no pátio de um posto de combustível da cidade, porém que só informaria o endereço mediante pagamento exigido para devolução do veículo. O proprietário informou que não tinha a quantia exigida e o criminoso apagou a imagem do veículo. No entanto, o material já havia sido salvo pelo filho da vítima, que reconheceu o local onde supostamente estaria a caminhonete. A PM foi acionada e localizou o veículo estacionado no pátio de um posto de combustíveis, à margem da BR-153, em Santo Antônio da Platina. A caminhonete foi recolhida ao pátio da 38ª Delegacia Regional de Polícia e depois devolvida ao proprietário. O crime é investigado pela polícia.